E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV e hoje é a vez do Atras IOS Playbook, tá bom pessoal? Então sem mais delongas, se você quiser saber mais, fica até o final do vídeo. Pessoal, a gente vai agora acessar o navegador como se eu fosse vocês agora acessando o seu computador. A gente vai escrever Atras IOS, desse jeito, né? Atras IOS. Às vezes até escrevendo errado o navegador, ele acha, né? O algoritmo do navegador. Aqui pessoal, primeiro aqui, como vocês estão vendo, geralmente ele tem um logotipo azul. Vocês vão clicar e vocês vão procurar o Playbook. Se tiver, aliás nem precisa de tradução, viu pessoal? Já vou colocar uma tradução aqui. Aqui, o Atras Playbook, temos aqui o AMIUSED, tá? O AMIUSED é o que vai fazer o Atras Playbook trabalhar, tá? É como se fosse um NT Lite, né? É, então. E o Atras Playbook é a pré-definição, né? Do que vai ser removido. Então é uma tecnologia à frente aqui do Brasil, né? Justamente do país de origem. Eu ainda tô na dúvida se é Estados Unidos ou se é Nova Zelândia. Aqui tá o Atras Playbook. Apesar de não ter um in-rar, eu estou pessoal com a ISO original. Vamos fazer, vamos conferir aqui a ISO. Se você quiser essa ISO, você tem como baixar aqui no canal, beleza? Posso deixar o link aí pra vocês baixarem lá no site. A ISO original aqui é 19.045, 37.58, diretamente da Microsoft Windows 10 Pro, tá? E qualquer ISO, pessoal, que seja original, vai funcionar, beleza? Só não vai funcionar naquelas ISO que já foram mexidas. Só alguns casos sim, os casos não, tá? Porque aí foi uma configuração, não sei se foi pré-determinada, né? Pelo autor. Ó, aí extrai tudo, pessoal. Clica com o botão direito. Clica em extrair tudo. Eu gostei de fazer esse vídeo. Inclusive até fizeram esse vídeo já, né? Bom, aqui eu estou vendo, eu estou instalando o software, né? Então, vamos extrair. Aqui vai ser no mesmo lugar que aí você baixou na parte de download, não tem muito mistério. É só você executar como administrador e fazer a instalação. Não tem muito mistério. Tá? Muito tranquilo. Aí a gente vai voltar pra lá pra extrair a outra parte lá do playbook, né? Você vai precisar dele depois. Extrair tudo. É muito simples, é muito fácil. É só um guia mesmo pra vocês não esquecerem, né? Importante você executar aqui o bypass. Indus 11 requer match. Ou seja, requisitos, né? Porque hoje em dia, se você não sabe, você tem que ter um requisito. Vocês entenderam? Eu não posso muitoar também muito no acesso superior, que é um pouco complicado. Ó, executar mesmo assim, tá, pessoal? Vocês estão vendo o vídeo aí? Fiquem muito atentos. Tem coisas aqui que a gente não pode falar. Então, pessoal, tá aqui o software, tá? Software aqui. Por sua responsabilidade e risco, e por minha responsabilidade e risco, eu tô aqui fazendo, tá? Eu não vejo nenhum risco, né? Pra você, se você tiver conhecimento de programação e pouco conhecimento de programação e alguma coisa a mais, Eu não vejo muito risco nisso. Então, aqui, pessoal, exatamente aqui onde eu tô passando a seta do mouse, Você vai clicar e vai procurar o local de download aqui e na pasta de Atas Playbook que já foi extraído. Não sei se vocês lembram. Eu extraí ele. Você vai dar dois cliques e você vai nessa folha aqui, ó. Atas Playbook, tá? Igual o vídeo lá do HeavyOS, tá? Muda pouca coisa. Eu creio que ele vai pedir uma licença, né? Então, talvez ele peça uma licença. Talvez. Aqui, de cara, você já vê que ele já foi inserido no software. Você vai clicar em Home Action, ou seja, ação de entrada, que é para vocês desligar. Aqui, em Open, abrir o Windows Security, o Windows Segurança, tá? Aí você vem aqui, né? E desliga, porque isso aqui é até emulador, se você não sabe, da BlueStake, tá? Muitos de vocês usam, que eu sei. Eu até já usei. No momento, não tô usando, porque eu tô sem tempo, né? Coisa da vida. Aí, pessoal, você feito isso, tendo desligado, você vem aqui e fecha essa folha. E continua aqui, ó, onde a gente tava. No Amiisa de Beta. Então, vai em Next. Clica aqui no Ami Next, tá bom? Aí que vem uma parte da Detectano Activation. Windows não ativado. Ixi, não podia nem ter falado isso, esqueci. Windows não, né? Então, eu vou adquirir, pessoal. Beleza? É, então. Mas aqui tem uma dúvida também, uma coisa que eu não mostrei pra vocês. Eu falei aqui do Bypass aqui, do Windows 1, só que eu esqueci de mostrar pra vocês que que talvez isso aqui seja com relação a desabilitar isso aqui também, ó. Desabilitar o negócio dos drives aqui, ó. Drives de automático installation. Talvez tenha a ver com isso, né? Não tenha a ver com o Playbook, porque com relação ao Playbook, eu já... Eu já baixei diretamente do site, então ele tá atualizado. Beleza? Tem que ver isso também. Que é o Playbook que tem que tá atualizado. Aqui nessa pasta... Na pasta lá do Playbook, tem que ligar o regidite, o negocinho aqui, ó. Ele tem que confirmar também, ó. Aqui também, mesclar. Tá? Esse aqui também. Mas eu realmente, pessoal, tem que ter a licença... O Windows tem que tá licenciado, beleza? Tem que tá com a licença. E é pra poder funcionar, né? Aquela licença que você... Clicando aqui, ó. Em personalizar, você vai ver, ó. Ele pede uma licença, tá? Essa licença aqui que você tem que ter. Então já volto aí, pessoal, beleza? Estamos de volta. Então, pessoal, você vai voltar aqui em back, né? Voltar, né? Depois de você ter adquirido a licença. É uma forma também de ele, né? De vender a licença, tá ferrado. Aí, pessoal, tu tá procurando aqui a licença. A licença foi detectada, tá vendo? Agora tá requerindo aqui o quê? O update. Eita, agora é outra coisa. Querendo o Windows Update aqui agora. Aí tem que... Aqui, ó. Tá ligado pra receber. Aí você tem que verificar a atualização. E aí, o que acontece? É... A gente vai checar aqui mais uma vez o update. Eu acho que essa parte aí é bem tranquila, hein? Eu acho que nem precisa esperar fazer a atualização. Tá fazendo um cheque. Verificando o sistema de update, a atualização. Respeito também a licença e a atualização. Aí tá verificando. Eu não sei se ele já vai automaticamente ali, já vai desenrolar aqui pra gente. Volta no back e vai de novo, ó. A gente vai de novo aqui. Voltei e fui de novo pra ver se dá pra dar uma burlada. Olha só. Tá analisando. Checando o sistema de updates. Ele ainda tá checando porque... A situação aqui tá sendo verificada. Então, requer aí uma paciência. Essa parte aqui eu acho que eu vou... Ó, apareceu esse daqui disponíveis. E aqui ainda continua na checagem. E aqui a gente vai... Tá... Tá baixando. Ó, enquanto a Isa é original, não tem problema nenhum. Então, vai ter esse... Esse rolê aí que você dá no sistema. Isso aqui dá um xizinho nisso aqui. Requisito de Windows 11. Beleza. Voltando aqui, pessoal. Já apareceu aqui, tá vendo? Você vê que é bem... É só pra ver se a coisa tá... Tá em tendo vigor. Você dá next, né? Sem mais delongas, porque a gente já passou muito tempo. Aqui, no caso, você aceita. Agri. E aqui você vai selecionar o que você quer que seja removido. Então, nesse caso... Existe... Existe... Habilitar o Defender. Desabilitar o Defender. Desabilitar o Defender. Next. Aqui, Default Windows Mitigation. Recomendado. Desabilitar o All Mitigation. Vamos desabilitar. Desabilitar e Core Isolation. Recomendado desabilitar. Next. Remover o Edge. Recomendado. No caso, se você tiver o Copilot e remover o Edge, você vai perder o Copilot. Mas, aqui, no meu caso... Não apareceu pra mim o Copilot. Porque todos vão receber. Desabilitar o Bluetooth. Se você quiser desabilitar, você desabilita. Mas, muitos de vocês não vão. Desabilitar plano de... Poder não sei o que... Não sei o que... Desabilitar energia salvo. Sei lá. Dá o que... No caso, aqui, do Bluetooth. Não sei se eu desabilito. Desabilitar Bluetooth. Não. Desabilitar não. Porque eu sei que muitos de vocês não vão querer fazer isso. Bluetooth é muito importante hoje em dia, né? 2023. Se você antes, que nem todos tinham condições, já adquiriram... Hoje em dia é normal, é comum, né? Então, pessoal. Agora, vamos esperar com paciência no senhor. E, aqui, no software. E, já vai... Já começou a transformação. Eu vou remover o meio bicama e deixar vocês aí assistindo. Ok, família. Seu sistema está completo aí pra você usar. Sistema na versão Atros. E, aqui, na pasta, basta você abrir o navegador, tá? Você vê que tá bem mais rápido, bem diferente. É um sistema muito bom para a game também, que você vai administrando, tá? Então, cada pasta dessa tem que fazer o seguinte. Abrir elas, tá? Muita coisa pra você fazer. Então, pra o vídeo não ficar longo, você vem assim, faz que nem eu tô fazendo. Renomeia a pasta, tá? Copia. Não é difícil você fazer isso. Vem aqui, ó. Coloca a tradução. Tradução, incrível, né? Como fica leve o sistema. Tradução. Você coloca em inglês. Aqui, ó. Inglês. Pra português. E, aí, você consegue até criar uma ISO. Consegue até criar uma ISO traduzida. Ó. Deblowout, envia para menu de contexto. Entendeu? Então, aí, Deblowout, a linguagem de programação, né? E, assim, sucessivamente, tem aqui, ó. Que você consegue desabilitar aplicativos em segundo plano. Beleza? Aqui, para Windows 11, aqui também, tem isso aqui também, ó. Você vem aqui, ó. Contexto menu. Novo contexto de menu aqui, ó. E a gente vai gravando, né? As palavras em inglês. E acaba aqui aprendendo, né? Sem querer. Novo menu de contexto, como eu falei, né? E é isso, família. Esse foi o nosso vídeo. Eu quero agradecer a vocês que assistiram até aqui. Compartilhe muito esse vídeo no Instagram. As redes sociais, entendeu? Pela boa vontade da gente aqui, ó. Vem, configuração de exibição, personalizar. Aqui, em personalizar, tem os temas também de bônus. Pra vocês escolherem. Da Atlas, tá? Tem aqui as opções. Tem uma, duas, três, quatro. E cada opção tem seu diferencial, sua particularidade, tá? Tem o Start Outback aqui também, hein? Pra você instalar, personalizar a barra de tarefa. Tem aqui, ó. Se você for traduzir. Tem bastante coisa aqui, a Lock Screen. Que é... Lock Screen é alguma coisa com visão, né? V, alguma coisa. Contexto, WA, já vimos. Delivery Optimization. Restart Explorer. Ah, esse aqui é pra fechar o explorador de arquivo. Certinho. Aqui, ó. Tem os drivers também, se você tiver interesse. Tem aqui, ó. Os sites. Drive Bluetooth. Configuração. É aqui, configuração. Que tem o Start Menu aqui. E tem modo Game. Modo Jogo também. Relacionado a vocês usuários da Xbox. Executa aqui como administrador. Beleza? Aí vai instalar aqui, ó. Pra observar aqui o menu. Que vai dar uma diferença. Então, você consegue aí. Ó, o Windows Defender. Tá uma parte. Tá sendo desdefendo mais uma parte. Tá aqui, tá funcionando aqui, tá? Aqui, ó. Tá perguntando se você quer ou não. Vou colocar YDS. Tá? E aí vai. Iniciar a instalação. No Start Menu. Beleza? Aí instalador de aplicativo. Entrou automático. Tá atualizando aqui. Pra poder instalar o Start Menu. Tá, pessoal? Aqui já foi. Tá indo. Aqui tem várias outras coisas aqui também. Tem VPN também que da hora. Pra você despistar aquele hack lá. Visual Effects. Atras Visual Effects. Projetos. Aqui, ó. Efeitos Visuals do Atlas. Também você pode estar adicionando. Que é o tema personalizado do Atlas. Aí ele já vai começar. Aqui pedi pra você instalar aqui. Beleza? Pra poder entrar em vigor os aplicativos. Pra poder instalar os aplicativos. Beleza? Estalador de aplicativo. Oficial. Então, pessoal. Pra o vídeo não ficar grande. Pessoal. Só vou pegar essa parte aqui. Aqui. Aplicativo Segundo Plano. Pra desabilitar. Você deixa mais light ainda, tá? Então. Nessa brincadeira aí, pessoal. A gente tinha que ter vindo os processos antes e depois, né? Eu não vi. Mas você vai. Vocês mesmos dá uma olhada aí. Só tem 35 processos. Já caiu bastante, ó. Só que a gente tá mexendo aqui, tá, pessoal? Botão direito do mouse. Vamos ver se tem alguma coisa mais aqui. Shift. É muita coisa. Você consegue estar personalizando. O principal eu já mostrei pra vocês. O restante pode ser com vocês. Você clica em ex. Pra ele autorizar. Entendeu? Aí já vai entrar o tema. Da. Da. Da Atlas. iOS. Beleza. Alguma coisa mudou aqui que eu não. Não percebi ainda. Vamos na pasta de novo. Pasta de configuração onde estávamos. Aqui no Start Menu. Vamos executar novamente pra ver se mudou alguma coisa. Porque abriu a loja. Tá entrando o CMD aqui. Beleza, pessoal? Aí, tá vendo? Já começou. Primeiro ele instala o instalador de aplicativo. E agora ele está baixando. E agora ele está baixando aquele Open Shell, né? Aquele Start Menu. Tá? Então, qualquer tecla você clica. Ele já fechou. E já instalou aqui, ó. Você pode estar personalizando aqui. O botão aqui. Pode customizar também, se vocês quiserem. Ok? O app, pick, imagem. Ah, vocês escolhem uma imagem aí. Ok. Tem que customizar. Start Menu. Skin. Ó, tem várias. Ó, essa aqui é a mentália, cara. Muito bonita, ó. Então, olha como fica engraçado. Entendeu, pessoal? Aqui você vai explorando bastante. Acho que muitos já conhecem das antigas. Tá bom, pessoal? Você pode estar removendo. Beleza? Muita novidade aqui. Você pode desmarcar para estar removendo. E ele fica assim. Ah, eu não gostei dessa skin, não. Vem aqui, ó. Muda. Coloca Fluent Metro. Como é que é isso? Nossa, isso aqui é legal, hein? Ó, como é que é? Então, pessoal. Isso foi o nosso vídeo, família. Botão direito, ó. Propriedade, ó. Open, Pinhead. Acho que é isso aqui, ó. Open, Pinhead. Não, também não é. Abre. Open. Abre. Tá? Aqui é os programas. Acessórios. É diferente aqui. Deixa eu ver a configuração. Aqui já volta, entendeu? Aí já voltou. Ok, pessoal? Então, aqui tem Messive. Tem Metallica. Metró. Midnight. Como é esse Midnight? Midnight. Da hora. Da hora. Top. Pessoal, obrigado. Carinho da audiência. Compartilha muito. Conheça o nosso site lá. Não li que vai estar na bio também. Você... Muitas novidades lá. Tamo junto. Valeu. Muitas novidades lá.